Eita, sucesso! Estava no forró lá no interior Chegou uma americana me chamando de amor Calma amor que eu vou te chamar I love you pra te namorar O dia amanheceu e eu com ela agarradinho Ela me chamando de amorzinho Vem comigo que eu vou te levar Vamos junto pra gente se amar Eu chamando ela de meu amor Ela falando I love you Eu chamando ela de meu amor Ela falando I love you Vilmar Ferreira Divulgações Corpomência do Nogatins Vem comigo que eu vou te amar Vem comigo que eu vou te amar Com você casar Jamais vou te abandonar Meu amor Você é meu amorzinho Você é o meu docinho Sempre vou te dar carinho Vilmar Ferreira Divulgações Corpomência do Nogatins Dança a pegada é bom demais Seu menino Segura que é sucesso pra você Pedro e Vanda No swing do forró Ao vivo O dia amanheceu e eu com ela agarradinho Ela me chamando de amorzinho Vem comigo que eu vou te levar Vamos junto pra gente se amar E eu chamando ela de meu amor Ela falando I love you Vem chamando ela de meu amor Ela falando I love you I love you Vilmar Ferreira Divulgações Corpomência do Nogatins I love you Vou te amar Pra sempre vou te amar Com você casar Jamais vou te abandonar Meu amor Você é meu amorzinho Você é o meu docinho Sempre vou te dar carinho Nenenzinho Jovem álbum Jovem álbum Jovem álbum Jovem álbum Jovem álbum Jovem álbum Eita seu menino, isso é Pedro e manda ao vivo E é sucesso pra você balançar A rocha que a pegada é diferente Filmar que renda, divulgações Cavalo, estelado, coluna, espora, balança, burral, minha vez é agora Fora a vasteira, me entrega-se rápido, a marca do carro, quero ver o bonitado Cavalo, estelado, coluna, espora, balança, burral, minha vez é agora Fora a vasteira, me entrega-se rápido, a marca do carro, quero ver o bonitado O combustível do vaqueiro é um lindo de pé Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um lindo de pé Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejada eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas no meio do desmanteio O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé Vilmar Ferreira, divulgações, ocorrência do Tocantins Pedro e Banda, no swing do forró, ao vivo O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas, no meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas, no meio do desmanteio O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé O combustível do vaqueiro é um litro de tré Tem que beber no gargalo, o boi não fica em pé E é sucesso assim E o Mar Ferreira, divulgações, competência do Tocantins Mas que forró legal, é forró do bom, é pra nós mexer Vem, vem, vem comigo balançar, é volando sem parar, é pra nós mexer Esse forró tá tocando demais, Pedro e banda vai mostrar como é que faz Que dança é essa que faz o povo balançar, que norte, sul, de nexão, veste, todo mundo vai dançar Esse forró tá tocando demais, Pedro e banda vai mostrar como é que faz Que dança é essa que faz o povo balançar, que norte, sul, de nexão, veste, todo mundo vai dançar Pedro e banda, não swing meu forró, ao vivo Ei, ei, faz que forró legal, é forró do bom, é pra nós mexer É pra nós mexer Vem, vem, vem comigo balançar, balançar, é volando sem parar, sem parar É pra nós mexer Esse forró tá tocando demais, Pedro e banda vai mostrar como é que faz Que dança é essa que faz o povo balançar, que norte, sul, de nexão, veste, todo mundo vai dançar Esse forró tá tocando demais, o forró cheado vai mostrar como é que faz Que dança é essa que faz o povo balançar, que norte, sul, de nexão, veste, todo mundo vai dançar Alô, bagaceira, menino, esse é Pedro e banda, o vivo que é bom demais Vilmar Ferreira, divulgações, com a polícia, com os cantinhos O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Vilmar Ferreira, divulgações, com a polícia, com os cantinhos Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa, pois o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapega Desapega Inventa pra outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que me perguntou Quer saber como eu tô Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Pedro e Banda, no swing do forró, ao vivo Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa, pois o mundo gira A consaltade vai continuar Desapega, inventa pra outros as suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje eu prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como eu tô Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou, rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou, rodou E você rodou, rodou E você rodou, rodou E você rodou, rodou E é sucesso pra você Aquele não quer saber de sofrer Quer apenas um amor pra viver Alguém que lhe ama e não vê que ele é Com chapéu na cabeça e a bota no pé Essa morena partiu meu coração E o que eu arrebentou esse pião Mas a loucura desse amor é bom demais Só quero ela e não vou deixar pra trás Na vaquejada conheci o meu amor É muito linda mas é filha de um futuro Reencontramos depois da vaquejada Quero comigo pra ser a minha amada Mas o pai dela não quer saber de vaqueiro Para ele o que falta é seu dinheiro Quer casar ela com o riquinho da cidade Com a vontade dela sem a minha vontade Mas eu tenho orgulho de ser vaqueiro Fui atrás dela com meu cavalo ligeiro Quero comigo pra sempre do meu lado Essa morena me deixou apaixonado Na vaquejada conheci o meu amor É muito linda mas é filha de um futuro Reencontramos depois da vaquejada Quero comigo pra ser a minha amada Quero comigo pra ser a minha amada Mas o pai dela não quer saber de vaqueiro Para ele o que falta é seu dinheiro Quero casar ela com o riquinho da cidade Com a vontade dela sem a minha vontade Mas eu tenho orgulho de ser vaqueiro Fui atrás dela com meu cavalo ligeiro Quero comigo pra sempre do meu lado Essa morena me deixou apaixonado E é sucesso, menininho Vamos nessa forró Mais uma história real Que é o que acontece pro nosso Brasil Tem gente mesmo que o dinheiro pode tudo Mas não é uma história, meu patrão Quem dá sucesso, isso é com o Pedro e Banda ao Vivo Música linda de Nene de Jorge de Goiânia E o parceiro Renato Aquele Brás E é sucesso pra galera nessa garradinha Você me envolveu e eu aceito Mas não há dúvida a respeito Meu futuro não define com você Eu sou um rascunho em suas mãos Mas nunca fui programação No seu dia de amanhã Música linda de Nene de Jorge de Goiânia Anda na contramão Seus sentimentos Olendido com os meus Música linda de Jorge de Goiânia Vejo que não há tempo e nem saída Pra reverter todo esse sentido Música linda de Jorge de Goiânia Você me deu motivos pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que perecer Música linda de Jorge de Goiânia Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no gol Música linda de Jorge de Goiânia Música linda de Jorge de Goiânia Música linda de Jorge de Goiânia O seu dia de amanhã Música linda de Jorge de Goiânia Há tempo e nem saía Pra reverter tudo esse sentido Você me deu motivos pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que perecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no copo Numa roda da de briga Você me deu motivos pra entender Que o amor pra valer a pena Ele tem que perecer Eu reconheço que essa foi minha sina Eu resumo tudo no copo Numa roda da de briga É sucesso Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar meu corpo Pra depois vai arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça Antes que eu enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não vou me enlouqueça Se não vou me enlouqueça Se não vou me enlouqueça Se não vou por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não vou me enlouqueça Se não vou por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Não te falo se eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Pedro e Banda No swing do forró Ao vivo Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra mim, pois vai arrebentar de novo Na solidão Tenho medo Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito Não me entende desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai Mais brincar Se me disser que é por amor Se me disser que é por amor Eu vou te amar Oh, paixão demais Isso é Pedro e Banda ao vivo E é sucesso pra você gostir da Saga Radinha Uh! E é sucesso com Pedro e Banda Assim é muito demais Bora balançar, menino! É sensacional O jeito que ela faz Comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando a minha boca Com a mão na minha nuca Nessa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem delisando Vai! Eu tô gostando Vem! Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando Gosto se não vai Vem jogando Vem jogando De ladinho Vem delisando Vai! Eu tô gostando Vem! Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando Gosto se não vai Vem jogando De ladinho Nenê! Oh, bagaceira de forró Que é sucesso Pra você balançar Que é bom demais Pedro e banda Pedro e banda No swing No forró Ao vivo É sensacional O jeito que ela faz Comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando a minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela Por saber Deslizando Vai! Eu tô gostando Vem! Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando Gosto se não vai Vem jogando De ladinho Vem! Vem! Deslizando Vai! Eu tô gostando Vem! Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem sentando Gosto se não vai Vem jogando De ladinho Nenê! Oh, bagaceira de forró Esse é Pedro e banda Ao vivo! Mais sucesso com Pedro e banda ao vivo que é bom demais! Vem dançar Esse meu forró vem comigo balançar Sente esse som, menina, é pra mexer É pra suar, menina, vem rebolar Vem dançar Esse meu forró vem comigo balançar Sente esse som, menina, é pra mexer É pra suar, menina, vem rebolar Essa menina mexe com meu coração Quando ela dança, dança, desce até o chão Essa menina merecendo sem parar Ninguém segura ela, bota ela pra dançar Essa menina mexe com meu coração Quando ela dança, dança, desce até o chão Essa menina merecendo sem parar Ninguém segura ela, deixa ela balançar Vem, vem, vem balançar Vem, vem chovegar Vem, vem balançar Vem curtir, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem vençar Vem curtir, balançar É galera do principal cheado, obrigado pela música linda É sucesso com o Pedro e Banda ao vivo! Pedro e Banda, no swing do forró, ao vivo! Vem dançar, esse meu forró, vem comigo balançar Sente esse som, menina, é pra mexer, é pra suar Menina, vem rebolar, vem dançar Esse meu forró, vem comigo balançar Sente esse som, menina, é pra mexer É pra suar, menina, vem rebolar Essa menina mexe com meu coração Quando ela dança, dança, desce até o chão Essa menina vai dançando sem parar Ninguém segura ela, monta ela pra dançar Essa menina mexe com meu coração Quando ela dança, dança, desce até o chão Essa menina vem mexendo sem parar Ninguém segura ela, deixa ela balançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem balançar Vem, 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 vem dançar 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 Vem dançar Vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem dançar 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 Pedro e Banda No swing do forró Ao vivo Na morena do paredão Você é linda, é um desão Você sumiu, me deixou na mão Levo junto meu coração Vem me amar, estou aqui Eu sempre fui louco por ti O que fazer enlouquecer Hoje a cama vai tremer And in my mind, in my head This is where we all keep The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for In my mind, in my head This is where we all keep The dreams we have, the love we share This is where we're waiting for 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 Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não, vai ter de quem pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Faltando curinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Faltando curinhas pra te dar prazer Pedro e Banda No swing do forró Ao vivo Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não, vai ter de quem pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Faltando curinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Faltando curinhas pra te dar prazer Oh, só eu e você Meu bem Vem cá O seu vaqueiro não vai aguentar Não faz Não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei Errei Mas vim aqui Quero o seu perdão A distância Tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem E vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu sei Eu sei Errei Mas vim aqui Quero o seu perdão A distância Tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem E vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Mas eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Lembro o tempo Lembro o tempo Que estava ao meu lado Você jurou Que umava Esse vaqueiro Hoje eu bebo Bebo desesperado Você levou O coração Do vaqueiro Eu bebo Pra não lembrar Mas eu lembro Sem querer Do seu beijo Seus olhos Seu jeito Em tudo Eu só vejo você Eu bebo Pedro e Banda No swing do forró Ao vivo Eu vou beber Pra esquecer O seu amor Que só me maltratou Eu vou beber Pra esquecer A ilusão Do meu coração Do meu coração Quando eu te conheci o meu amor foi seu A vida que eu te dei ninguém jamais vai te dar Amor, muito carinho pra gente se amar Um sonho de família e até casar Você só me usou, me abusou Testou o meu dinheiro no lixo, jogou Meu amor por você já se acabou Agora eu vou pro bar, vou me embriagar Eu vou beber pra esquecer Do seu amor que só me maltratou Eu vou beber pra esquecer A ilusão do meu coração E essa aqui é nossa Pedro e Banda Do sonho de família e até casar Você só me usou, me abusou Gastou o meu dinheiro no lixo, jogou Gastou o meu dinheiro no lixo, jogou Meu amor por você já se acabou Agora eu vou pro bar, vou me embriagar Eu vou beber pra esquecer O seu amor que só me maltratou Eu vou beber pra esquecer A ilusão do meu coração Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta, demor, vai embora Seu padre namoro Tu foge de mim Eu peço, mas eu pulo Seu jogo, acredito Outro dia tu volta pra mim Bandida Acabou com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria Aprende me dar valor Bandida Bandida Acabou com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria Aprende me dar valor Tu não é o meu amor Pedro e Banda No swing do forró Ao vivo Bem que minha mãe falou Vem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas teu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta, demor, vai embora Seu padre namoro Tu foge de mim Eu peço, tá caindo No teu jogo, acredito Que um dia tu volta pra mim Bandida Bandida Acabou com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria Aprende me dar valor Bandida Tu acabou com a minha vida Bem que minha mãe falou Bandida Para com essa putaria Aprende me dar valor Tu não é o meu amor O caçom vale comigo O caçom vale comigo O caçom vale comigo Me atenda por favor, hoje eu estou nesse bar, porque ela me deixou, hoje eu vivo engriagado, não esqueço esse amor, caça ou traga essa mulher, paga o preço que quiser, trague ela por favor, caça ou busca essa mulher, ou a carro ou a pé, encontre ela por favor. Cinco da manhã, eu venho aqui nesse bar, hoje não tem saideira, caça ou traga uma cerveja, que hoje eu vou engriagar, cinco da manhã, eu venho aqui nesse bar, hoje não tem saideira, caça ou traga uma cerveja, que hoje eu vou engriagar. Pedro e Banda, no swing do forró, ao vivo. Oh garçom fale comigo, me atenda por favor, hoje eu estou nesse bar, porque ela me deixou, hoje eu vivo engriagado, não esqueço esse amor, caça ou traga essa mulher, paga o preço que quiser, trague ela por favor, caça ou busca essa mulher, ou a carro ou a pé, encontre ela por favor. Cinco da manhã, eu venho aqui nesse bar, hoje não tem saideira, caça ou traga uma cerveja, que hoje eu vou engriagar. Cinco da manhã, eu venho aqui nesse bar, hoje não tem saideira, caça ou traga uma cerveja, que hoje eu vou engriagar. Cinco da manhã, eu venho aqui nesse bar, hoje eu vou engriagar, caça ou traga uma cerveja, que hoje eu vou engriagar. Cinco da manhã, eu venho aqui nesse bar, hoje eu vou engriagar, caça ou traga uma cerveja, que hoje eu vou engriagar. Vem doidão, vem doidão, a galera toda louca para dançar meu pacadão, vem doidão, vem doidão, a galera toda louca para dançar meu pacadão. E essa é mais louca a condição do meu nascimento, Gilmar Ferreira Gilmar Ferreira é o moral de Tocantins Eventual estudo, minha irmã do Jovem Vai ver o amigo Oliveira, meu padrão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera, pra levantar poeira Vamos dançar forró e cair na bagaceira Avisa pra galera, pra levantar poeira Vamos dançar forró e cair na bagaceira Chegou fim de semana, eu quero é curtir meu porrozão A mulherada louca pra cair na bagaceira Avisa pra geral, hoje vai ser piseiro Misturado com forró e vai ser desmanteiro Eu tenho doidão Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Mãe Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração A dona do meu coração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Fabiana, volta pra mim Por que está de novo assim? Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins É a família em Tocantins É a família em Tocantins Na minha mente só Ficou lembrança Uma recordação Depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar Nos abraço forte A gente se abraçava E na minha mente Nunca esqueceu De tudo que a gente E eu tô aguentando a dor No coração E a solidão Me pegou E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixa louco Muito difícil pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Eu vou ao céu Eu me apaixonei Nessa pouquinha de mel Você me deixa louco Oh meu doce mel A seu poder Te conquistar de novo Vem me amar Vem me tirar desse seu corpo Moleques de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins Esse é o divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a cela no meu cavalo E com meu jibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu jibão de couro Tudo cheio disso E no outro dia Eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A renda tava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A galera dos paredões Na vaqueirada Tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e rujinha Morena pra namorar Balançando o rabetão Vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulher O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai descendo até o chão Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Se for eu sem querer Se for eu sem querer Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, 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 paixão Se é pra falar de amor Que o fascinante Fala mesmo Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não tenho porquê Se for eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensou na lapada de swing Bom, hein? É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Bom, Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo Te amo, te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando eu estou com você Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando eu estou com você Oh, Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Sextou, sextou Seu liderado outro topou Sextou Vou cair no piseiro Parria, fazer zoeira Gasta todo o meu dinheiro Mas, Lê Rocha A vinheta é show É show, papai Hoje o trem nem vai prestar Segura, meu parceiro DJ de Chagas O moral do Piauí E a primeira semana Só pertinção Sai pra dar um rolé Ligar no pareidão Está interligado Na porta da boate Está cheio de maldinha Para curtir nanás E fim de semana Só curtir o som Sai pra dar um rolé Ligar no pareidão Está interligado Na porta da boate Está cheio de maldinha Para curtir nanás Passou da meia-noite Só que bobo Galera da boate Todo mundo é louco